Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fechar as análises do portfólio, com a avaliação da XP, a instituição financeira inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo para a estrutura clássica, cartões, seguros, previdência, etc. O vídeo do terceiro trimestre de 2022 da XP tem muita relevância para a compreensão aqui do ativo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, uma vez que as análises feitas aqui são complementares, em geral, para tudo que é ativo. Está acompanhando a tese, a gente teve mudança de CFO neste trimestre, o Board of Directors, o Conselho Administrativo, passa a ter maioria independente e não vinculada ao controlador, está absolutamente nada para explorar aqui neste trimestre, a operação entregando um resultado consistente e robusto em período pressionado, o que é muito positivo. A estrutura acionária na tela, apenas para informação, sem grande relevância essa parte. Evolução do preço desde a última análise na sequência, forte queda sem qualquer motivação racional, muito espaço para evolução, tem interesse em aumento da posição, sempre dependendo da dinâmica do portfólio, olha, aqui não é um dos ativos que eu acho que vai responder mais rápido, então não tem pressa para aumento de posição. Sem encher linguiça, a gente tem um cenário de inflexão do macro, que apesar da continuidade da histeria coletiva, deve trazer a redução do risco percebido eventualmente, especialmente com a redução de juros nos Estados Unidos, e acho que daí a galera começa a acordar para a vida. E com isso, uma volta à alocação mais forte no core da operação, na parte central aqui no cerne da operação. Aqui a gente vê a resiliência operacional. Passando do deal, gente, os ativos totais com crescimento de 2% versus o trimestre anterior, 20% versus o mesmo período do ano passado. Captação ainda com dificuldade, ainda positiva, mas claramente indicativa do momento pressionado, com queda versus períodos que já vinham, com base mais fraca, ano contra ano e trimestre contra trimestre. Não vejo perenidade nisso, mas o momento é pontualmente negativo, não tem como negar. É positivo que ainda está positiva, que a captação ainda estão conseguindo captar, mas ainda assim de um nível muito pequeno. Clientes ativos com 1% de crescimento versus o trimestre anterior, basicamente estabilidade, e 16% versus o mesmo período do ano passado. Evolução mais positiva na carteira de crédito e prêmios arrecadados mostra justamente aquelas áreas que não são core, que são de áreas bancárias clássicas ali, ajudando aqui a operação nesse momento. A operação é engatilhada para forte evolução, uma vez que a gente tem justamente a redução da percepção de risco, mas ainda atuando para restringir os danos de momento pressionado, o que tem funcionado. O resultado da operação financeira com estabilidade versus o trimestre anterior, recita líquida, desculpa, abertura da recita bruta, para dar um pouco mais de cor aí, mostrando cada uma das áreas na tela, sem muito explorar algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, receita líquida 0x0, está estável versus o trimestre anterior, 29% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido com efeito muito parecido, uma leve queda de 1% versus o trimestre anterior, 29% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Melhoria na dinâmica do SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, é algo positivo? Está a operação fazendo esforço para ganho de eficiência durante esse período mais pressionado, o que é bem positivo, justamente o que ajuda a manter esse nível de entrega mesmo no momento pressionado. All and all, tudo mais considerado, bem alinhado, mirando para a retomada. A minha posição está aqui do lado, esse preço pela conversão das ações da modalmais, que foi comprada por troca de ações, está finalizando, por troca de ações, não, foi comprada com ações, está finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição, para ter base do que foi dito aqui. Vejo o ativo como muito descontado, acho positivo a gestão ter clareza da saída do momento do Netflix, do foco completo em crescimento, e agora querendo justamente estruturar a operação que cresceu agressivamente, o restante da operação vai se revigorar com a redução do risco percebido. Está a mérito aqui para a resiliência presente nos resultados até o momento, e expansão das novas verticais, que ajuda justamente a dar um mix ali nos produtos oferecidos, de modo a não ficar dependente pura e simplesmente do mercado financeiro, mais cor, renda variável, renda fixa no Brasil. Tenho interesse em aumentar a posição, mas como eu disse, depende da dinâmica do portfólio. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pesa a bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no Movimentos da Semana, aqui acaba as análises do portfólio, então daqui para frente a gente tem análise de outros ativos que não, os que estão presentes no portfólio. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí, como eu disse, no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!